A unidade do SAMU de Pirapora ganhará sede própria em breve. A construção deste novo prédio já foi iniciada ao lado do estádio municipal entre os bairros Nova Pirapora e São João Batista. O SAMU Macronorte é gerenciado pelo consórcio intermunicipal da rede de urgência e emergência, CISRUM, que tem como presidente até o fim deste ano o prefeito de Pirapora, Varmilão Braga. O gestor afirma que sua meta ao assumir o consórcio era melhorar o atendimento deste serviço voltado ao socorro de pessoas. Realmente nós demos outra cara do SAMU, era um consórcio acanhado e humilde e a gente deu outra cara. E o presidente do CISRUM encerra o mandato neste mês de dezembro com investimentos. Já foi iniciada, inclusive, a construção da sede própria do SAMU em Pirapora. Atualmente a sede do serviço fica localizada no bairro Nova Pirapora. É uma casa no bairro Nova Pirapora, é adaptada e realmente tem nos atendido, mas está longe daquilo que merece os profissionais e está longe daquilo que é a cara do SAMU. Cinco cidades no total ganharão sedes próprias do SAMU. São recursos na ordem de mais de dois milhões de reais. Estamos construindo uma base em Januária, uma em Janaúba, uma em Brasília de Minas, uma em Itaiobeiras e outra em Pirapora. Base padrão. Nós temos o SAMU, tem base em 37 cidades e em cinco micro-regiões. Então eu peguei as cinco micro-regiões, estou construindo uma sede nova, padrão, toda padronizada, bonitinha, confortável, para os profissionais que lá trabalham, trabalhar com conforto e também para que o usuário que procura, que busca saber que nós estamos bem estruturados, que é um trabalho sério e correto para poder atender a população. Fechando 2012 com o SAMU bem fortalecido. Com certeza, bem fortalecido, pronto para poder fazer aquilo que nós estamos dispostos a fazer, que é salvar vidas.